A premiação faz parte da promoção Minha Mãe Minha Vida, realizada pela VTV e seus parceiros. O sorteio aconteceu no Balanço Geral Especial do Dia das Mães, no último sábado. A Maria de Fátima foi quem faturou o vale-brinde que ofertava um almoço com direito a um acompanhante. E ela, é claro, levou a sua mãe, a Dona Maria Amador, para desfrutar do momento. Já aqui nas dependências da churrascaria do Marconi, na companhia da Maria de Fátima, que foi quem ganhou o brinde, um almoço com direito a um acompanhante. Ela, é claro, trouxe a mãe dela, a Dona Maria Amador. Maria de Fátima, como é para você estar aqui hoje com a sua mãe e ter ganhado essa premiação através da VTV? Primeiramente, tenho que agradecer a oportunidade que eu liguei bastante. E conseguir estar aqui com minha mãe, graças a Deus, agradeço a Deus, primeiramente, a vocês. Proporcionaram isso para nós. É algo, assim, muito emocionante, né? Para nós, um momento agradável, estar com minha mãe. E ela quase nem sai, assim, mas ficou tão feliz com esse convite, né? Aí eu agradeço mesmo a vocês e a todos. Aproveitando hoje, né, que estamos no Dia das Mães. Para você, qual é o significado dessa palavra, a palavra mãe? Para mim, significa muito, porque a minha mãe, para mim, está em primeiro lugar em tudo. E ela é a base de tudo para mim, entendeu? E fico muito feliz de estar com minha mãe, moro, sempre estou com ela, vivendo ao lado dela. Para mim, é algo maravilhoso. Só tenho a agradecer a Deus por ainda estar vivendo esse momento com ela. E para a senhora como mãe, como é que é estar hoje aqui reunida com a sua filha? Qual é o sentimento? Primeiramente, eu agradeço a Deus. Eu tenho cinco filhos maravilhosos, né? E agradeço também pelo trabalho de vocês. A minha filha teve essa oportunidade tão maravilhosa. Nós ficamos tudo felizes. Lá em casa foi uma beleza. Todo mundo sorriu, né? Ficou feliz por isso. E eu agradeço muito por estar aqui hoje com minha filha, né? E agradeço a Deus, primeiramente, como eu estou dizendo, né? Porque Deus é Deus. O que a senhora tem a dizer para todas as mamães que estão nos assistindo? Feliz dia das mães. Parabéns para nós. Esse artista ficou responsável pela música ambiente no local. Eu fico mais grande, mais doido. Eu fico ali sonhando acordado. Juntando o antes ou agora e o depois. O Marco Torres, que faz parte da gerência da churrascaria do Marconi, falou da parceria realizada com a VTV. Nós estamos muito felizes porque a VTV é uma TV local que é muito assistida por todo mundo aqui de Santa Rita. E essa parceria para esse almoço do Dia das Mães a gente resolveu fazer. Falei lá com o pessoal da TV, fui muito bem recebido. Que dava direito a um almoço. A mãe, afinal de contas, hoje é o Dia das Mães, né? Quero parabenizar, inclusive, a nossa grande vencedora. E fico muito feliz de recebê-las aqui com a gente. E não só o Dia das Mães, mas eu quero que a população de Santa Rita toda esteja sempre presente aqui com a gente. E o que dizer para todas as mamães que estão nos assistindo? Vocês são tudo para a gente, né? Mãe é o centro do universo. Eu resumindo o que é mãe para a gente. Mãe é amor, mãe é vida. É isso. Mãe e filha receberam uma lembrancinha oferecida pela churrascaria. E depois foram degustar o delicioso almoço. A Maria de Fátima e a Maria Amador aprovaram o almoço. Foi excelente, uma delícia, tudo perfeito. Atendimento excelente, amei. Gostei muito mesmo. A senhora gostou? Gostei, minha filha, gostei. Da comida e gostei de vocês. Gostei, minha filha, gostei.